A proposta de alteração 7.3.0 Já está a doutora Ângela? Não altera, tem a ideia que não altera o sentido de voto? Não altera, mas é importante ficar com a registrada. Não é isso que eu estou a dizer, fica apontado, vamos apontar e registramos. Portanto, artigo 2.7.1, proposta de alteração 7.3.0 O voto que ficou expresso era contra, mas o que devia estar era a favor. Muito obrigado. Nada. PS, nada a palavra.